Dez horas com mais dez minutos, uma nova resolução da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, a SEJUSP, atualizou e melhorou o processo de credenciamento para pessoas jurídicas e produtores interessados em contratar presos no sistema prisional aqui do Estado. Desde a nova publicação, mais de dez empresas foram credenciadas e cinquenta e oito custodiados contratados, com previsão de expansão para que noventa e quatro presos também façam parte e trabalhem com estas parcerias. Além das pessoas jurídicas recém-inscritas, outras vinte e nove estão em diferentes fases do processo de credenciamento. Ao todo, o sistema prisional mineiro conta atualmente com mais de quinhentas parcerias entre empresários e unidades prisionais e cerca de dezesseis mil e oitocentos presos exercem algum tipo de trabalho. E para falar sobre esse assunto, está com a gente em imagens ao vivo, para quem nos acampanha na nossa live no YouTube, o diretor de trabalho e produção do Departamento Penitenciário aqui de Minas Gerais, Paulo Duarte. Paulo, é um prazer tê-lo aqui na Band News. Muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Bom dia. Eu que agradeço a disponibilidade aí, pelo espaço que você está fornecendo para a gente, e estamos à disposição aqui para tirar, sanar qualquer dúvida. Ô Paulo, então começa contando para a gente, né, quais foram, né, estas atualizações, essas melhorias nesse processo de credenciamento para pessoas jurídicas, né, interessados em contratar presos do nosso sistema prisional, né, previstos aí nessa resolução da SEJUSP. Conta um pouco para a gente sobre isso. Na resolução 490 de 2023, ela veio mesmo para otimizar um pouco, né, aquela parceria privada, com entes públicos, privados com o Estado de Minas Gerais. Ela veio facilitar um pouco, né, a questão da morosidade, então está sendo muito mais rápido, e dentro de uma semana agora a gente já consegue fechar uma parceria e colocar ela ativa dentro das unidades e quanto fora do sistema prisional. Essas parcerias são para utilização de mão de obra do sistema prisional, tanto interno quanto externo. A gente tem duas modalidades de parceria. Elas são remuneradas pela lei de execução penal, né, no mínimo 3 quartos salário mínimo, e esse salário é dividido em três partes. 50% vai para o preso, 25% vai para uma conta pecúlio, que é uma espécie, uma conta poupança. Quando ele sai do sistema prisional, ele consegue, ele, é, continuar a sua vida sem, foi, entrar num crime, para ele começar uma nova vida mesmo ali fora. E 25% aos cofres públicos para investimento nos processos de ressocialização. E, dentre outros... Pode terminar. Pode terminar, pode terminar, desculpa. Isso. E, dentro dessa resolução, a gente pode pegar parcerias com eles, tanto público quanto privado, né, já falado, também com produtor rural, e com empresas que possam fornecer mão de obra, tipo uma terceirização. Então, a pessoa que tem ali um campo muito aberto, ela pode pegar mão de obra, fornecer para outras entidades, como acontece hoje, fornece para outras empresas, construtoras civil, essas questões. Ô, Paulo, quem fala é Murilo. Queria que você esclarecesse aqui para o nosso ouvinte o seguinte, hoje em Minas Gerais tem mais de 60 mil pessoas aí no sistema carcerário, mas nem todos os presos podem trabalhar, né? Eu queria saber, hoje, o contingente de presos que trabalham, e quais são as, do ponto de vista do detento, quais são as condicionantes para ele poder trabalhar? Isso, a pergunta é muito relevante. Hoje a gente tem a Comissão Técnica de Classificação, que ela também se encontra na LEP, na Lei de Execução Penal, então todo preso que trabalha hoje, ele tem que passar por essa comissão. É uma equipe multidisciplinar, que ela traça o perfil do interno ali para estar trabalhando, e o preso tem que estar apto a essas atividades laborais, tanto laboral quanto educacional. Então, a atualização dos números de preso trabalhando, hoje a gente está com mais de 17 mil, está chegando a 17 mil e 26, e vai pela disponibilidade de vagas também. Então, essa oportunidade que estamos aqui com vocês, é mais para também dar uma amplitude desse trabalho, que muita gente não conhece, que tem esse trabalho dentro do sistema prisional. Então, a gente tem galpões hoje, ociosos dentro das unidades prisionais, que pode ser ocupado por parceria privada. A gente tem preso do regime semiaberto, que pode estar saindo da unidade prisional para exercer uma atividade lá fora. Então, a gente traça primeiro o perfil que é a CTC, que é a Comissão Técnica de Classificação. Preso apto ao trabalho, ele é inserido na atividade laboral mediante disponibilidade de vagas. Estamos conversando com o Paulo Duarte, ele que é diretor de trabalho e produção do Departamento Penitenciário de Minas Gerais, que é o DPEM-MG. Paulo, é Luciana falando com você. E quais são as condições, ou de que forma se dá o processo de credenciamento das empresas para a contratação do detento? Quais são as contrapartidas, quais são os critérios? A gente tem duas modalidades. Elas podem estar procurando uma unidade prisional mais próxima dela. Como a gente tem 19 regiões integradas de segurança pública e mais de 170 unidades prisionais, a parceria pode procurar a própria unidade prisional ou nos procurar direto na cidade administrativa. Ela manda a documentação para a gente. A gente analisa aquela documentação, estando tudo ok, a gente gera um termo de compromisso. E nesse termo de compromisso tem as cláusulas e o pagamento é no mínimo 3, 4 salários mínimos, sem nenhum vínculo empregatício. Então, por isso que é a vantagem para o parceiro. Então, traz uma economia de 53% de um funcionário normal. Então, essa é a vantagem para o parceiro privado estar ali buscando uma mão de obra dentro do sistema prisional. Além de estar fazendo uma reinserção social, ela está dando uma oportunidade de trabalho e a gente tentar mudar a história desses indivíduos, né? Levar para a sociedade uma pessoa muito diferente do que ela entrou. Ô Paulo, e algum tipo de projeto em vista, por exemplo, né? Que use essa força de trabalho, né? Vinda aí dos detentos. Por exemplo, em obras de infraestrutura, né? De governos municipais, estaduais e até mesmo federal. Por exemplo, na construção de estradas, né? Na manutenção de rodovias. Há algum tipo de projeto nesse sentido? Porque, né? Seria uma ótima, como já acontece, né? Que não é novidade. Em países desenvolvidos, a gente já tem conhecimento desse tipo, né? De ação. Porque seria uma mão de obra mais barata, né? E fazendo uma obra que vai melhorar a vida ali, né? Da população como um todo. Há algum tipo de projeto nesse sentido? Já é feito algum tipo, né? De atividade, né? Desse tipo aqui em Minas ou em qualquer outro estado da federação? Você sabe nos dizer isso? Sim, esse projeto também é muito bom para o sistema prisional. A gente tem parcerias hoje com o próprio estado, com parcerias com prefeituras. Então, hoje, a cidade administrativa mesmo, a limpeza ali da parte externa, hoje a gente utiliza mão de obra prisional para fazer a limpeza da cidade administrativa. Até mediante a lei, 10% de quem tem uma contratação com o estado, ele tem que utilizar a mão de obra. Então, a pessoa vai prestar serviço para o estado. Uma contratação nas unidades prisionais mesmo, na construção dela. É uma empreiteira que ganha a licitação. Ela tem que pegar 10% da mão de obra sendo do prisional. Então, a gente tem esses projetos amparados em leis e tem os nossos próprios projetos. A gente tem fabricação de brinquedos dentro das unidades prisionais. A gente tem um projeto que está dando muito sucesso, que é a fabricação de absorvente e fraldas descartáveis, que foi um projeto pioneiro aqui do estado de Minas Gerais. Então, hoje a gente produz fraldas e o principal que é o absorvente. E temos hortas, foram doadas mais de 44 toneladas de janeiro a junho deste ano de hortaliças, que é produzida dentro das unidades prisionais. A gente tem fábrica de bloquetes, com parcerias com prefeituras, que é o calçamento das ruas também, para que a população possa sair ali daquela rua de terra e entrar numa rua pavimentada. Então, a gente tem vários projetos também, que é em prol 100% da sociedade. Então, são projetos muito produtivos e que também elevam muito ali a mão de obra prisional. Perfeito. Nós conversamos com o diretor de trabalho e produção do DPEM aqui de Minas, o departamento penitenciário aqui do nosso estado, Paulo Duarte, que falou um pouco sobre, deu um balanço geral aqui, após a nova resolução da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, que atualizou e melhorou o processo de credenciamento para pessoas jurídicas e produtores interessados em contratar presos do nosso sistema prisional aqui de Minas. Ô Paulo, muito obrigado pela disponibilidade, parabéns pelo trabalho desenvolvido por vocês aí e contem com a Band News sempre que precisarem. Obrigado, bom dia a todos. Valeu, ótima semana.